Álvaro de Campos é o segundo heterónimo de Fernando de Pessoa que vamos abordar. Nasceu em Tavira, a 15 de outubro de 1890. Branco e moreno, de cara rapada e cabelo liso com risco ao lado, usa um monóculo e faz perfeitamente lembrar um judeu português. É alto, magro, um pouco curvado. Forma-se em engenharia naval e tem um percurso cosmopolita entre Londres, Escócia e o Oriente. Álvaro de Campos surgia quando Fernando de Pessoa sentia um impulso para escrever. Os textos de Campos reconstituem o percurso poético do engenheiro seduzido, sucessivamente pelo ópio, marcado na fase cadentista, e pelo lírio futurista, que vemos na fase futurista. Para, por fim, se debruçar no tédio e no desânimo, que iremos ver então na fase intimista. No fundo, todos nós temos um pouco de campo dentro de nós. Ele representa uma pessoa com diferentes estados, desde os mais estéricos até o maior desânimo. Por isso, esta bipolaridade continua a ser algo muito comum que cada um tem dentro de si. Afirmando-se inicialmente entediado da vida, recorrendo ao ópio, que é uma droga como remédio, transforma-se num profeta da era industrial, da violência da vida moderna. Os seus poemas, excessivamente longos, exprimem de forma desordenada um turbulhão de emoções variadas. Por isso, o que, se o ortónimo não exprimo, fala do Campos, numa explosão de gritos e exclamações, que é com nas suas odes a triunfal e marítima, que iremos ver mais à frente. Passemos à análise da evolução de Campos em cada uma das fases da sua escrita. A primeira fase é a decadentista, e nesta fase ela é apenas constituída por um único poema, o Opiário, que nos revela um sujeito poético, inadaptado ao mundo e à vida. Apresenta um desencanto face à inutilidade da vida, a denúncia de um fatalismo português, pela frase, pertença a um género de portugueses que, depois de estar em Índia descoberta, ficaram sem trabalho, e ainda há sede de novas sensações, que podemos ver pela frase, ao toque adormecido da morfina, perco-me em transparências lantejantes. Depois desta fase depressiva, Campos inicia um período de citação, tal como cada um de nós quando terminamos os exames nacionais. Essa fase de citação é conhecida como a fase futurista. A Ode Triunfal, o texto mais representativo desta fase, constitui uma elogia explosiva e excessiva da civilização tecnológica. Campos passa da fase decadentista para a futurista, pelo fascínio da forma excessiva, com o cântico exacerbado e claramente provocatório do progresso e da civilização moderna. Nesta fase, os poemas de Campos traduzem o enaltecimento da técnica, do progresso e das energias associadas à força, ao movimento e à velocidade que rege a era industrial. O léxico que introduz Campos semânticos do domínio desta nova civilização, assim como as interjeções, as frases do tipo exclamativo, as enumerações, as onomatopeias e ainda o ritmo exuberante, valorizam a intensidade da sensação enquanto fenómeno de conhecimento desta vida moderna e traduzem-o dos ex-poeta de sentir tudo de todas as maneiras, tal como o próprio diz. Assim, em suma, temos uma visão excessiva e intensa do real, provocando no sujeito poético um estado de quase alucinação, que se traduz quando ele diz em fúria dentro de mim. Para além disso, há ainda uma percepção do real, baseado num excesso de sensações visuais, auditivas, olfativas, etc. E ele diz isto através da frase de expressão de todas as minhas sensações. Comparando com Caeiro, podemos afirmar que em Campos, a natureza é substituída pela visão do mundo moderno e supercivilizado, com o qual o sujeito estabelece uma ligação eufórica e exaltada. Ele diz mesmo poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente a todos os perfumes e calores e carvões. O sensacionismo de Campos inspira-se no Caeiro, como nós vemos ao predomínio destas sensações. No entanto, Caeiro expressa-os de uma forma calma e tranquila, enquanto que Campos deixa-se levar pelos excessos do futurismo. A par da Ode, teriam falsos também a Ode Marítima, sendo outro dos poemas emblemáticos da fase futurista. Neste poema, porém, o poeta expressa não só a apologia da sensação, mas também a perceção de um ser consciente que desperta para a realidade. Ele caracteriza-se por um olhar que envagueia todo indefinido e que posteriormente deambula na vida marítima, provocando um misto de sensações melancólicas, anunciadoras de uma fase que aí vem mais intimista. Através da frase, traça um semicírculo de não sei que emoção no silencia como o vidro da minha alma. E como tudo o que é bom acaba depressa, Campos passa de uma fase eufórica para um período em que entra num estado mais depressivo. É a fase intimista. E esta última etapa do percurso de Campos torna o irmão gêmeo de pessoa. Ao excesso da fase futurista, segue-se então esta fase marcada pelo desencanto, o tédio e uma crise existencial. Em poemas como Lisbon Revisited ou Aniversário, Campos é aquele que, dominado pelo pensamento, é incapaz de sentir. Experimenta o tédio existencial e olha para a infância como um tempo de felicidade do paraíso para sempre perdidos. Campos caracteriza-se pela sua fanceta antissocial e pela renúncia desta sociedade materialista, recusando todo o sistema que a envolve. Ele diz Para além disso, demonstra neste poema uma recusa da mediocridade da vida, dizendo Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Ou seja, ele mostra-se descontente com a vida que à partida está pré-definida. Mostra ainda um individualismo exacerbado, dizendo Outro poema muito característico desta fase, é esta velha angústia, sendo que aqui há a presença de linhas de força desta parte do desencanto pela infância perdida. Ele diz Pobre velha casa da minha infância perdida. E ainda há uma angústia existencial de há muito tempo traduzida em Esta angústia que trago em mim há séculos, com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Em suma, as principais linhas de sentido de Álvaro de Campos nos poemas, da primeira fase que a dentista, são a expressão do desencanto e um buscar de novas sensações. A segunda fase, a futurista, é marcada pela vanguarda do sensacionismo e pela explosão sentimental e emocional, com uma expressão exacerbada de emoções. Na última fase, mais intimista, há uma moleculia em relação à infância perdida, há muito pessimismo e tédio, uma incapacidade de sentir, uma oposição entre ele e a sociedade e um desencanto total. Ao nível da forma e do estilo, Campos exibe um vocabulário técnico, usa empréstimos e neologismos, ou seja, é o uso de palavras de outras línguas ou a criação de palavras novas, apresenta uma adjetivação múltipla, metáforas, hipérboles e várias formas verbais no presente. A sua sonoridade é marcada pelas onomatopeias e por alguns jogos de sons com predomínio dos sons abertos. Legenda Adriana Zanotto